Em agosto de 2024, o Brasil perdeu uma de suas grandes personalidades midiáticas, o apresentador Silvio Santos, que construiu o Fortuna e Riqueza ainda no século XX, quando não havia internet e redes sociais. Um dos seus programas mais conhecidos se chamava Topa Tudo por Dinheiro. E nós podemos converter isso numa pergunta, você topa tudo por dinheiro? Nós podemos reformular a pergunta e questionar, você topa tudo por dinheiro e por fama? Porque era pela fama que as pessoas iam ao programa do Silvio Santos, para ter aqueles 15 minutos de fama alertados pelo artista pop Andy Warhol. Atualmente, com as redes sociais, a expectativa de criar fama ficou ao alcance de várias pessoas, porque se antes você precisava de uma concessão de televisão para poder apresentar um programa de alcance nacional, hoje, se você tiver um celular e criar um canal no YouTube, por exemplo, você pode alcançar milhões e milhões de pessoas se você falar o que as pessoas querem ouvir. Ou seja, se antes, no século XX, era necessário ter um talento absoluto para poder conquistar a fama por meios lícitos, hoje, se você fizer um conteúdo que viraliza, você também pode alcançar a fama. Isso não quer dizer que você fez uma coisa excepcional. E por que muita gente deseja viralizar na internet hoje em dia? Porque a fama pela internet está associada com uma possível fonte de renda. Pessoas famosas podem conseguir contratos de patrocínios para representar e vender produtos na internet. E as redes sociais também trouxeram uma época de relativismo moral. Antigamente, se falava muito em questão de honra. Hoje, o limite entre o certo e o errado ficou pantanoso. A fronteira do que é correto e a fronteira do que é incorreto pode ser questionada por qualquer pessoa na internet. E tudo pode ser certo, tudo pode ser errado, dependendo do ponto de vista. Acontece que a honra para muitos ainda é um atributo válido. Então, essas pessoas podem responder, não, eu não topo tudo por dinheiro. Não, eu não topo tudo por fama, porque eu quero preservar a minha honra. A honra, ao contrário da fama, é algo duradouro. E você tem que preservar a sua honra, pois você nasce com a honra. A fama é algo que você tem que alcançar. E a fama, você sabe, ela pode ser efêmera. Ela pode durar muito pouco tempo. Então, não vale a pena você perder a honra, que é algo duradouro, para atingir a fama, que é algo que escoa com o tempo. Para preservar a honra, você precisa seguir preceitos morais e éticos, muitas vezes expostos em conceitos religiosos e culturais. Será que é válido construir riqueza perdendo a própria honra? Uma vez que você perde a honra, você não a recupera mais. E a riqueza, você também pode perder. Especialmente quando ela é construída em bases efêmeras, como a fama e a falta de honra. É possível construir riqueza e fama preservando a honra? Sim, mas esse é um processo naturalmente mais demorado. Mas assim como a honra é duradoura, quem constrói sua riqueza baseada nela, também terá uma riqueza potencialmente mais duradoura. Se a fama depende do reconhecimento de terceiros, preservar a própria honra perante você mesmo, depende apenas de você. Mesmo que alguém ataque a sua honra, se você preservar ela perante você, seus familiares e seus amigos, você terá forças para seguir em frente. Mas esse não é um canal sobre fundos imobiliários? O que esse rapaz está falando sobre honra, fama, dignidade? Isso tem tudo a ver com o investimento em fundos imobiliários também. Você não pode analisar um fundo imobiliário apenas pelos números, pelos rendimentos e pelas contas matemáticas. Se você ganha o seu dinheiro de forma honrada, é seu dever alocar o seu dinheiro, a sua poupança, em ativos que preservam a honra das pessoas também. Então, nesse caso, é válido você analisar a postura dos gestores que estão por trás tanto dos fundos imobiliários como das empresas de capital aberto que distribuem dividendos e como os fundos do agronegócio. Mesmo que você não conheça pessoalmente os gestores do fundo imobiliário em questão ou da empresa que você está investigando, você pode ler as suas declarações, ver as suas participações em lives no YouTube, por exemplo, ver como eles se comportam nas redes sociais, se eles estão mais interessados em aparecer ou em defender seus valores perante seus negócios. Ao analisar a carteira interna de um fundo imobiliário, estude imóvel por imóvel, saiba para quem esse imóvel está alocado. Será que a empresa que alugou esse imóvel tem um comportamento condizente com seus valores e princípios éticos? Será que vale a pena receber dividendos de uma empresa que propaga valores que vão contrários aos valores que você defende? Numa época de relativismo moral, há quem defenda que essas questões são irrelevantes, mas ainda assim eu posso fazê-las para você porque para mim elas são importantes. Então, você topa tudo por dinheiro? Você topa tudo por fama? Meu nome é Jean Toseto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research e apresentador da série Filosofando aqui no canal do Professor Barone. A propósito, você já é inscrito no nosso canal? Faça o convite para que se inscreva hoje mesmo. Você gostou desse conteúdo? Deixe o seu like. Você não gostou? Tudo bem. Deixe o seu dislike. Deixe o seu comentário construtivo. E o mais importante, se essa mensagem te tocou, eu te peço para que compartilhe ela com seus amigos e familiares que também se interessam pelo tema. No mais, um grande abraço e até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto